Como, Beto? Que rota do sol tá tudo engraçado de movimento. Beto, está tranquila. Eu sou o Mickey de Richo. Beto, tu fez a revisão nos pneus? Sim, eu comprei quatro novos. Tu trouxe os glúteos para comer na viagem? Sim, eu me esqueci. O setor de incêndio tá tudo certo? Mas claro, eu comprei um novo aquele também. Me esqueci o milho. É três pilas lá na praia. Não, fecha, que nós compramos na banca. Tu encheu o tanque de gasolina, não? Mas claro que eu enchi, mulher. Só que eu preciso uns trocos pra pagar lá que eu fiz afiado. Bota o cinto do estracelão que tu é. É, tu só tá testando. Tu acha que eu sou baúco? Antes de pegar a estrada, não esqueça de revisar o seu carro. Você viaja com mais segurança e aproveita o verão muito mais tranquilo. Agora sim. Deu para rodoçar, minha Beto. O verão nos liga. RBS TV. RBS TV. RBS TV.